Uma estrutura que há mais de 70 anos vem funcionando em nosso país, que afeta positivamente a vida de cada um de nós e está presente no dia a dia. Hoje você vai conhecer o sistema FIEP. Ele é composto por quatro entidades, a FIEP, o SESI, o SENAI e o IEL. Muita gente já ouviu falar nesses nomes, mas se confunde achando que são entidades públicas. Não é bem assim. Elas são empresas privadas, sem fins lucrativos. Por aqui circulam profissionais do mercado, contratados por meio de um processo seletivo rigoroso e não são funcionários públicos, como as pessoas pensam. Estamos numa das unidades do sistema FIEP para entender como ele funciona. As verbas para o SENAI e para o SESI, como acontece com todas as entidades do Sistema S, vem de uma contribuição obrigatória sobre a folha de pagamento das indústrias, sendo 1% para o SENAI e 1,5% para o SESI. Micro e pequenas empresas não contribuem, mas usufruem dos serviços. 13,5% desse recurso é retido pela Receita Federal, que em seguida repassa o restante para a CENI, Confederação Nacional da Indústria, que fica com uma parte e depois envia um percentual para cada estado. Nada é descontado dos trabalhadores. Os recursos pagos retornam em serviços para as próprias empresas, para os trabalhadores e para a comunidade. E não estamos falando só do SESI e do SENAI. No sistema FIEP tem também o IEL e a FIEP. A FIEP defende os interesses da indústria. É uma federação composta por sindicatos patronais. Ela cria oportunidades de negócios e capacita os empresários. Presta serviços nas áreas de fomento, comércio exterior, estudos setoriais e muito mais. Já o SESI atende o trabalhador da indústria. Promove a educação básica e continuada dos seus filhos, a segurança no trabalho e a saúde de todos. Contribui também para aumentar a qualidade de vida, programas e serviços. O SENAI traz soluções tecnológicas e inovação para as indústrias. Presta consultorias, realiza cursos e oferece serviços para aumentar a produtividade e a competitividade, além de qualificar o trabalhador. O IEL ajuda a aprimorar a gestão nas indústrias, trabalha na qualificação dos executivos e oferece cursos de graduação e aperfeiçoamento. Também tem programas voltados para o desenvolvimento de novos talentos. Ter uma indústria cada vez mais forte, competitiva e inovadora. Esse é o objetivo do sistema FIEP. Para alcançá-lo, é preciso lidar com uma grande soma de recursos. Mas como eles são aplicados? Então vamos conversar agora com o consultor Maurício Goulart. Maurício, agora que já sabemos de onde vem o recurso, para onde ele vai? Ele volta para a sociedade. A maior parte das receitas do SESI e do SENAI é aplicada em cursos e serviços gratuitos, que são oferecidos para a indústria e para a sociedade também. Perto de 65% do valor arrecadado vai para as despesas com pagamento do corpo técnico educacional, compra de equipamentos e infraestrutura de educação. No SENAI, 66% dos recursos compulsórios vão para a gratuidade. Parte do dinheiro também vai para ações de pesquisa e desenvolvimento, de inovação, serviços de saúde e segurança do trabalhador. E existe algum tipo de fiscalização? O TCU e a CGU fiscalizam. Além disso, a própria instituição realiza auditorias internas e independentes. Existem conselhos e comissões internas. E o Sistema FIEP presta contas para a sociedade. Os lançamentos contábeis estão todos no Portal da Transparência. O Sistema FIEP está por todo o Paraná. Ele forma uma ampla estrutura, com unidades fixas em mais de 40 municípios paranaenses. Conta com uma rede de institutos de tecnologia e inovação. E com mais de 70 unidades móveis para levar treinamento, saúde e prevenção. A integração do Sistema FIEP à CNI e ao Sistema S garante apoio e troca de informações entre vários segmentos da economia. Durante décadas, o Sistema FIEP tem melhorado a vida das comunidades e beneficiado trabalhadores e suas famílias. Trabalha para transformar a sociedade. Podemos vê-lo em programas de voluntariado, de compliance, de transparência. Lutando contra a corrupção. Enfim, transformando vidas. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria.